Salve rapaziada Ligando Super Poker, estamos aqui com Ju Vidal, que passou por dia 3 do Main Event do LRPT como chip leader e ela vai contar pra gente uma das mãos cruciais pra ela passar tão grande assim pro terceiro dia de disputa. Ju, como é que foi a mão? Então, eu abro o 7x7 de OTG, o cutoff fleta, o button fleta e o small blind fleta. O blind é 5x10, eu abro 20 e o board vem 10x7 e 4, com duas espadas. O small blind é o Belut, acho o nome dele. Ele lidera 25 e eu já dou raise pra 83k. O button dá uma remexida assim, ele fala hummm e vai de call. Quando ele vai de call, o Belut inclusive fala, hummm, sente mal, eu dou uma risada assim e ele acaba foldando. O Tani vem um as, armando o segundo flustro, fica flustro em copas. E eu olho e ele tá bem tranquilo assim, porque é uma carta que às vezes ele já ia tá meio chateado, dá uns givates. E aí, quando ele paga flop, eu já coloco ele em praticamente poucas mãos, mas as ideias é 4x4 e os seus draws. Então, eu acabo optando por fazer um size de meio pote. O SPR ali fica bem curto pra ele, ele deve ter metade ali ou um pouco menos do pote. E ele vai de call bem tranquilo. E aí, quando ele vai de call, tranquilasso, eu falo, cara, é o S10, não tem muito outra mão pra ser, eu acho. E aí, o River vem um oito de copas, né, completo flush. Eu tanco um pouco, dou o win. E aí, ele tá sem time bank, ele começa a pensar, a pensar. E ele fala, meu Deus, tô sem time bank, não consigo foldar isso. E eu tô quase pedindo pro Dillian, para o relógio, eu dou o time bank pra ele. E aí, ele com pressa, assim, eu acho que ele tem uns 300k, ele acaba dando call. E ele dá call e pergunta, trinca, Rio? Sim, trinca. E aí, eu fui pra, acho que, mais de um milhão de vistas e foi o maior pote. Ele realmente tinha um S10? Ele tinha um S10, Paulo. É, você fala, né, que tá muito tranquila na questão da mão dele. É mais pela questão que você acha que um top 7 no flop ali, o S10, ele ia pro Reis ali, não ia querer jogar contra mais jogadores. Por que que você tava tão tranquila nessa linha de ter dois pares ao flush draw e não uma trinca maior que a sua? É, eu acho que, cara, é bem difícil ele ter o S10. Ele pode ter, mas com o S10 ali, obviamente, assim, sobram poucos combos. Ele pode cruzar pra flop, ele pode ir pro chão com essa mão. Eu tô abrindo bem. Então, o S10 não me preocupa tanto. E acho que é isso. É isso aí, rapaziada. Mais tarde voltamos com mais informações diretas aqui do LAPT Rio.